A gente fala agora sobre eleições, porque a Justiça Eleitoral, gente, reforça a importância das pessoas trabalharem como mesárias nas eleições deste ano. Aqui em Três Lagoas, mais de mil mesários serão convocados. Atualmente, o cartório eleitoral trabalha no processo de convocação dos eleitores que ainda não regularizaram o título para que regularize o procedimento, pois o prazo e o fechamento do cadastro biométrico encerra no dia 8 de maio. Após esse período, dará início a convocação dos mesários. Esse momento são mais questões internas, treinamentos, mais internos. A partir de junho, a gente começa já a convocação de mesários e em agosto o registro de candidaturas. Em Três Lagoas, são 298 sessões eleitorais. Em cada uma delas, são necessários quatro mesários, totalizando 1.192 mesários que serão utilizados nas eleições deste ano em Três Lagoas. De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, mesmo com a convocação não tendo sido iniciada, o eleitor que quiser trabalhar como mesário voluntário pode procurar o cartório eleitoral. Sim, pode nos mandar mensagem, e-mail e passar os dados para que a gente coloque na lista de mesários. Segundo a chefe do cartório, tem uma série de vantagens para quem quer ser mesário. O benefício para a pessoa é que ela tem direito ao dobro de folgas no trabalho pelo dia que ela presta para a justiça eleitoral. A importância do mesário é que sem ele a eleição não acontece e tem esse benefício, principalmente esse, da folga em dobro pelos dias que ele é convocado pela justiça eleitoral. Em Três Lagoas, apesar de ter vários voluntários, ainda assim se faz necessária a convocação pela justiça eleitoral de pessoas para trabalhar no dia das eleições. Aqui em Três Lagoas, felizmente, a gente consegue trabalhar com um número considerável de voluntários, a gente já chegou a trabalhar com 70% de voluntários. Mas as convocações ainda são necessárias, as obrigatórias, elas ainda são necessárias. E quando a pessoa é convocada, a gente pede, inclusive, que ela justifique a impossibilidade rapidamente, porque é melhor para a gente conseguir substituí-la, com antecedência, facilita a gente conseguir essa substituição.